Saudações netopimáticas sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma análise da loja de Fortnite para o dia 29 de Janeiro de 2020 mas antes vou-vos dar aqui uma dica que é para obterem uma skin totalmente de forma gratuita portanto se nós formos aqui a estas abas temos aqui o LTM portanto o LTM exatamente o Overtime Challenge e o Summer Smash Cup ou seja o Australian Open isto vai acontecer no dia 1 e 2 de fevereiro exatamente das 7pm às 10pm pronto consoante o nosso horário fuso horário de Portugal e também vai ser possível observar então estes jogos através do twitch.tv barra aos open e vocês poderão então obter esta pequenita e esta skin que por aqui já está nos fecheiros do jogo e só têm que entrar no dia 2 porque o dia 1 é para os pros M portanto no dia 2 vocês terão que entrar no fórmula competitiva do Fortnite e basta participar para garantir a vossa skin esta skin é muito fixe pelo menos parece ser fixe é nos tons de rosa nos tons de tintas etc já está nos fecheiros do jogo há algum tempo e como é que vocês conseguem então ver esta aba e conseguirem então a skin vocês terão que manter ter o jogo em inglês e por isso vamos aqui com nossas configurações settings vamos aqui meter o jogo em inglês e também aqui na Oceânia que é onde a Austrália pertence o país da Austrália pertence colocando aqui gravando e fazendo o reset ao jogo ou seja o reset não o reiniciar do jogo vai aparecer aquela aba e vocês estão a apanhar esta skin relembrar que quando estarão enquanto estarão a jogar o vosso ping será bastante alto ok portanto não se desespera mas basta só participar então para obter a skin e agora como eu vou não quero isto em inglês nem nada dessa cena vamos pôr isto aqui em português do Brasil vamos pôr isto aqui na Europa em um alto aplicar confirmar e já está feito vamos então a loja do Fortnite portanto esta é a loja para o dia 29 de Janeiro de 2020 e temos aqui o Leviathan o Leviathan já não apareceu há muito tempo apareceu então na temporada 3 pela primeira vez no jogo podem-me chamar de Homem-Peixe parte do conjunto de exploradores espaciais portanto esta mochila tanque de peixe como vocês podem ver aqui é um tanque de peixe podia além ter uns peixinhos a nadar dentro mas não portanto o Leviathan é este astronauta com um peixe lá dentro dentro daquele cozinho e além com um adesivo é bastante original é uma skin lendária e custa então 2000 V-Bugs ou seja 20 paus depois temos também aqui a picareta peixe global global perdão custa 1200 V-Bugs temos também a lulareta que é uma picareta também bastante reconhecida e por acaso bastante fixe porque é uma espécie de lula não é 800 V-Bugs e temos também a sonda planetária que é um glider fazendo ferradura do desconhecido portanto também parte deste conjunto e está depois temos o chefe carnudo ou seja o gajo do McDonald's temos aqui vitória bem passada portanto parte do conjunto Dirk Burger e é apresentado então no jogo a partir da temporada 5 temos também esta mochila frita ou seja além parte das batatas fritas frita à perfeição como diz ali na descrição e é bastante fixe depois temos a espatuleta que é picareta então deste conjunto não há assim de saber 500 V-Bugs temos também o sabor voador que é então este glider que junta o ketchup com a mostarda ou o maionese acho que é a mostarda tem ali também a parte da pimenta e do sal ali à parte não é e pronto é então este conjunto do Dirk Burger depois temos aqui o nosso o nosso neste caso estava na outra skin caçador de tesouros em busca de riquezas temporada 8 portanto é uma skin também muito fixe tem ali umas uns ensinos umas estátules umas canetas além do walls e custou 800 V-Bugs tal como a sua versão feminina caçador de tesouros também custou 800 V-Bugs obtém os sacos em grande estilo e esta skin aqui que eu ofereci a alguém durante a temporada 10 e atenção que eu tenho vídeos das vossas vitórias Royal a saírem no canal muito em breve portanto tem que sair uma vitória Royal chequem porque poderão ter então este jogo comigo vocês sabem mais ou menos quando é que tiveram a jogar comigo e estes vídeos vão sair então no canal depois é que temos aqui o está de volta o brinquedo verde o cinza e o vermelho envolvimento para armas e veículos portanto aqui o barco está bugado não é mas você já não está na a segunda vez exatamente se que andam aqui com as várias cores muito fixe e esta é parte do conjunto soldado de brinquedo aqui estamos a patrulheira de brinquedo é uma skin que eu obtive e agora está modificada porque dava paneio ali nas camuflagens do mapa e dos telhados temos também a versão masculina não é com os vários estilos o cinzento e o vermelho não lembro de ter soldados vermelhos lembro de ter de soldados cinzentos e aqueles aqueles vermelhos mas pronto é também este conjunto depois temos a sombra oculta eu não comprei porque tem a versão sombra mesmo e pronto essa sombra oculta está 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 sinistro como diz ali a descrição e está no jogo desde a temporada 7 e custa 1500 V-Bucks ok essa é uma skin muito fixe depois temos a assassina Ártica assassina Ártica não há muito tempo quando começou o inverno foi uma das primeiras skins a sair e está cá sempre dizendo corto be dos óculos corto be o respeito desta skin é uma skin tralhar basicamente mas temos então aqui uma skin que custa 1200 V-Bucks e é bastante acessível para quem gosta deste tipo de skins mais modestas mais standard temos também o match festivo este é uma skin para armas e veículos nova é animada porque tem aqueles brilhantes e peletes vamos ver como é que isto fica no nosso barquinho aí está parece natal outra vez exatamente está a ver até eu até a parte atrás do banco tem luzes por acaso fica com o ririnho aqui no barco 500 V-Bucks também estava capaz de comprar depois temos o emote pode rir e está qual é a graça final não sei mas pronto está a servir bastante 500 V-Bucks também é acessível para a maior parte do pessoal de ladinho está de volta esta 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 estança este gesto só no passinho só de ladinho temporada 8 a partir dessa temporada foi então presenteada então na item só com esta dança e é uma dança muito característica e temos também a harmonia alcance o equilíbrio interior está no capítulo 2 temporada 1 a partir dessa dessa altura está então aqui esta skin para fins 200 V-Bucks também não é nada de muito de muitos particular e já sabem código net web na loja para vocês arrasarem nas compras e puderem ajudar a mim e ao canal e eu vou poder trazer então giveaways para vocês muito 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 em breve não esqueçam meter o jogo em inglês e na Ossiania para ganhar então dia 2 participarem nos desafios de solo e ganhar uma sequinha uma picareta e não se esquecer sobretudo usar o meu código e aqui brevemente então teremos vídeos também das nossas últimas vitórias reales de eu com o resto do pessoal ainda do tempo da temporada 9 da temporada 10 e sim claramente da temporada 1 do capítulo 2 eu sou o Neto e espero que esteja tudo bem com vocês arrasem E aí Obrigado.